Sabe olhando o canal? Hoje vamos fazendo aqui um videozinho aqui na Praia de Uracema, né? Já que com a famosa ponte velha, vamos aí com mais um vlogzinho. Muito movimentado hoje, hoje é domingão. Essa movimentação que está aqui hoje, pessoal, está aventando bastante, a movimentação fica bem. Um lugar excelente, as pessoas aí vêm apreciar o banho de mar, né? Na pausa aqui está aventando bastante, pessoas aí pulando. Lando mais à frente, olha para essa ponte dos ingleses que está passando aí por uma requalificação. E essa aqui é a famosa ponte velha, né? Pessoal pulando aqui da ponte. De lá, pessoal, o famoso aquarão aí que nunca foi concluído aí. Ele ainda tem o pulo ali da mulher, mas está aqui no ar. Quero ver a mulher pulando ali. E a coragem. Olha 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 a coragem. Pessoal mais para frente tem um pessoal aí pulando também. Eu não vou mais para frente não, pessoal. Vou voltando. Voltando aqui para trás que está aventando bastante hoje. E essa daí Eu passei para você ficar ventando bastante aqui Bastante Eu vou Voltando aqui de novo E pegar aqui no sentido Praia A movimentação aqui hoje está bem grande Aqui na famosa ponte velha Esse criança está aí tomando banho Vou até a ponte dos Inglês ali Mostrando um pouco pra vocês aqui a ponte Ebola Muito som aqui hoje Tá ventando bastante aqui pra essa hoje Não dá pra Gravar praticamente o vídeo perfeito Porque tá ventando muito Vou ter aquele microfone de lá pera mas não adianta de nada Hoje domingão dia 31 de outubro Tá aí bastante animado Vamos fazer até se divertindo hoje Essa aí Tomando banho Já podemos ver ali a estrutura do aquarão né E nunca foi concorrido Eu vou até a ponte dos Inglês ali pessoal E até ali o finalzinho do A ponte velha ali mas Tá ventando muito Voltando aqui o vídeo pessoal Tinha que dar uma pausa aí Que o vento fica bastante forte Não tá dando pra gravar direito Já chegando aqui na Ponte dos Inglês Deixei minha bicicleta lá atrás Aqui é uma área bastante Que é apreciado né Por muitos surfistas né Que já se chama aí o Pessoal já começa a se chamar aqui Pessoal O famoso Havaizinho É uma área que o pessoal Vem surfar né Podemos ver aí a Ponte dos Inglês Já pegando aí O formato né É só então colocando aí Os novos pilhares aí Construindo né Tá ficando aí bastante legal viu Subindo aqui pessoal Deixei minha bicicleta lá atrás Subindo aqui novamente Eu vou Mostrando aqui um pouquinho Aqui do Na requalificação da ponte E essa aqui pessoal A nova estrutura aí ó Como é que tá ficando Vamos ver já pegando o formato né Da estrutura aqui da ponte Pra aí tá cheia Agora eu vou Encerrando o vídeo por aqui ó Que eu deixei minha bicicleta lá Na outra ponte lá Na famosa Ponte velha Tô com a ideia de alguém levar Tem muita gente aqui Deixando ela lá Na tranca Mas o pessoal ainda Pode levar no ombro né Forte abraço a todos Muito obrigado aí Pela atenção de todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais pessoal Tchau Tchau Tchau